Esse é o cara! Você é o cara? Eu? É, eu sou o cara. Bom, é uma honra conhecê-lo, Capitão. O Tenente Riggs falou muito de você. É, é muito bom conhecer alguns amigos astronautas de verdade. O que estão fazendo mesmo nessa espelunca? Ah, você sabe. Estamos comprando um queijo quente para o nosso oficial comandante. Ah, eu já entendi. Pois é, só estamos nos preparando para voltar para a central.